O momento mais importante de uma proposta nem é na sua elaboração, mas na sua explicação. Você pode ter uma ideia incrível, mas se você não souber explicar ela, ela vai passar batido. E aí sabe o que vai acontecer? Pode ser que você veja um outro candidato com uma ideia muito pior que a sua, mas que ele soube explicar direito. Então você tem que saber explicar, dizendo qual é o problema, qual é a abrangência, qual é a solução e como você vai fazer para resolver aquele problema. Você vai levar o eleitor para dentro de um problema antes de vender a solução. A maior parte dos candidatos quer vender a solução, sendo que o eleitor nem sabia muitas vezes que ele tinha um problema.